Oi, pessoal, meu nome é André Pessoa e eu sou professor de Sociologia do Sistema GGE de Ensino. No fascículo 5, traremos dois temas importantíssimos para a Sociologia. A Sociologia no Brasil e a questão dos direitos da cidadania e dos movimentos sociais. Na Sociologia brasileira, nós estudaremos desde o período pré-científico, que é o período onde as primeiras obras de Sociologia chegarão ao Brasil, até a Sociologia durante o regime militar, passando, é claro, pela geração de 30. Estudaremos o pensamento de homens como Caio Prado Júnior, Gilberto Freire e Sérgio Buarque de Holanda. Em um segundo momento, nós estudaremos os direitos à cidadania e os movimentos sociais. Começaremos com uma abordagem acerca da Revolução Francesa de 1789 e a importância desse evento para a cidadania no mundo moderno. Estudaremos também a Constituição Americana de 1787. Em seguida, analisaremos as ideias de pensadores como Thomas Hobbes, Jean-Jacques Rousseau e John Locke no que diz respeito aos direitos. Faremos também uma revisão da Constituição Brasileira de 1988, a chamada Constituição Cidadã. E encerraremos o fascículo trabalhando os movimentos sociais. Nós esperamos que esse material seja útil para você e que você faça uma grande prova de Ciências Humanas no Enem. Até lá!